Outra cidade do Vale do Aço, em que a situação também é preocupante, é Santana do Paraíso. Casas da região central, comércios, a Praça da Matriz e outros pontos ficaram intransitáveis por conta de um temporal. A água também passou por cima de pontes. O Edmilson ainda contabiliza os prejuízos causados pela inundação. Ele estava em casa quando a água começou a invadir a residência. Foi um momento muito tenso, né? A gente nunca tinha visto uma coisa dessa aqui, né? Aí foi só correria pra lá e pra cá e o que podemos recuperar, recuperamos, o que não podemos recuperar, foi tudo embora. Perdeu muita coisa mesmo. Foi rápido? Ou deu pra ver a água subindo? Deu pra ver a água subindo. Deu tempo de ver ela subindo. Quanto mais ela subia, nós íamos se protegendo, né? Aí nós vimos que ela não ia mais passar por cima da ponte e nós já tivemos que sair correndo porque não tinha mais jeito. A chuva durou menos de uma hora, mas foi o suficiente para o córrego transbordar e a água inundar as casas. Segundo a prefeitura, pelo menos 15 famílias estão desalojadas. Os moradores que tiveram as casas atingidas pela enxurrada estão nesta escola municipal, onde também recebem doações. Dona Eva, de 68 anos, perdeu tudo o que tinha e até os animais morreram na inundação. A minha criação foi tudo embora. Tinha criação também. Perdeu tudo dentro da casa? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Ângela é cadeirante. Ela conta que para sair da casa precisou ser carregada e que acabou perdendo a cadeira motorizada. A cadeira motorizada, as minhas pernas, né? Que eu perdi a cadeira motorizada, perdi meu guarda-roupa, minha cama de casal. Perdi alguns documentos, receita, né? Que até conversei com a moça aqui agora para ela procurar para mim de novo. E agora perdi Deus para Deus fazer o melhor, né? Os moradores relatam que a água do Ribeirão subiu rapidamente. A Ana Rosa acabou se machucando na enxurrada. Ela conta que o desespero maior foi quando ela tentou salvar o animal de estimação. Eu me machuquei tentando salvar minhas cachorras, mas eu consegui salvá-las, né? Só não salvei as coisas, mas isso é o de menos, né? Eu consegui sair da casa, meu marido estava no trabalho, eu estava sozinha e a água foi muito rápido. Eu não tinha como tirar nada. Segundo a prefeitura, há mais de 40 anos, Santana do Paraíso não registrava um grande volume de chuva como o da última terça-feira. De acordo com o prefeito, ainda não há previsão para quando as famílias poderão retornar para as moradias. E a prefeitura está prestando todo o apoio com caminhões recolhendo os móveis e pertences das pessoas que estão em situação de risco, a mobilização da nossa equipe da defesa civil e o fornecimento de mantimento, alimentação para essas pessoas. As famílias, para poderem voltar para as casas, o que está sendo feito para garantir que elas retornem em segurança? Este momento é um momento que a gente se preocupa com preservar vidas. Assim que o tempo estabilizar, a equipe de engenharia vai ao local para ver se o local está estabilizado e tem condição de suas famílias retornarem. Bom, doações podem ser entregues na Escola Municipal José Dias Bicalho, mostrada na reportagem, nas Unidades Básicas de Saúde de Santana do Paraíso e também no Quartel do Corpo de Bombeiros, em Ipatinga. Música Música